É, pô, mulher, tô vendo o corredor daqui, ó. A lei. O mulher tá falando, ó, o corredorzão da Copa. Ó, o corredor da Copa. Olha o Brasil. Tá tirando foto aqui, mostrando pro pessoal e botando o carro bem mesmo. Tira foto não. Esse é o corredor. Tá, começou aqui, ó. Baixa. Eu vou falar uma coisa. Se eu tivesse um carro pra me sair nesse horário, eu não saia não, do serviço não. Porque pra ficar nesse trânsito parado, não compensa não, né? Não compensa. Tá, não compensa não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Só vai atrás de um corredor, é até mais ruim isso ali. Corredor da Copa, família, marcha, esquece, você tá doido. Bola Brasil, faz sua parte, que a gente faz a nossa. Bom, 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 bom. É, a entrada não vai dar muito bom aqui não. E a puxa que vai estar puxando é a rede de um jumento, hein? Olha aí, família. O que aconteceu aqui é um acidente aqui, hein? Eita, filho de Deus! Aconteceu que foi um acidente ali. Acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo certo. Tchau. 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 Vamos lá. Essa pista está molhada. Vamos lá. Já está molhada para a piota. O próximo jogo do nosso Brasil é meio-dia. Meio-dia. É meio-dia. É meio-dia. Corredor da Copa. 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 Tchau, tchau.